A gente pôde acompanhar o trabalho dos bombeiros, a gente fez um sobrevovo nas áreas atingidas. A gente viu que o trabalho é muito difícil, muito complicado. A área é muito extensa, dá pra ver que estão tomando sangue mesmo, a vida, porque não é fácil, a gente estava mais de fora. A gente viu, eu tinha uma impressão, e agora que a gente sobrevoou a área, a gente, meu Deus do céu, são heróis. Foi imenso, a coisa foi realmente... É muito grande, foi muito extenso, atingiu muito lugar, muito distante, e a gente está até assim, morreu. Até preocupado, se você realmente vai achar os nossos ex-esqueristas, porque a situação realmente é complicado. A dificuldade é muito grande. Mas o bombeiro só de parabéns pelo trabalho que está sendo realizado, a gente pode acompanhar um pouco de pé. Pela assistência que estão dando ajuda a gente também. Estão realmente provando que eles estão dando a vida pra achar o nosso parente. Pede parabéns. Ok.